Sr. Presidente, o Solidariedade tem a sua bancada liberada porque há posições divergentes. Por exemplo, o deputado Eli Borges entende que os setores da segurança pública e privada devam ter arma, mas não compreende que o cidadão comum possa ter, porque a maior arma do bandido é a surpresa e, de repente, ele pode surpreender alguém que, de boa fé, tem uma arma para defender a sua família e inverter o jogo. Então, são posições assim contraditórias nessa matéria. Eu sou pela vida e eu não sou pela arma, mas o Solidariedade tem a sua bancada liberada e nos pontos que envolvem setores da segurança nós concordamos, mas nos pontos que envolvem o cidadão comum eu tenho uma posição diferenciada.